Fala galerinha! Beleza! Aproximando aqui de... acho que é Mundo Novo. Mundo Novo, com certeza. Aqui nas proximidades, Mundo Novo. Prepare-se para virar a esquerda a 300 metros. E a 052, sentindo e descer. Entre na próxima esquerda. Depois entre na próxima esquerda. Mundo Novo. Olha aí galera. Passando aqui pela cidade de Mundo Novo. Vou dar um pause aqui, vou voltar e vou lá no centro da cidade. Olha aí galerinha. Dá um giro aqui pelo centro de Mundo Novo. Já entrei aqui nessa cidade. Vou entrar agora. Mundo Novo. Cidadinha bem pacata, né? Parece ser muito pequena, parece ser... Só um... Uma rua de casa. Aqui ó. Tô passando aqui por Mundo Novo. E eu vou voltar dali porque eu não sei se é certo. Precário-se para virar a esquerda a 200 metros. Já vou vir ali que sai lá. Sai fora, né? Por lá. Tô passando aqui por Mundo Novo. Olha aí ó. Fazer a volta aqui. E acho que aí vai para outro lugar, viu? Olha aí ó. Só para entrar aqui, viu? Só para registrar. Olha aí ó. Olha aí o cachorro que pega. Olha aí galera. Eu não vou lá no centro não do Mundo Novo. Porque... É... 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 Mundo Novo. É essa cidade aí de Mundo Novo. Aí ó. Eu nunca tinha passado por aqui. Eu braço agora. vamos a ele ser de novo é só ouvir eu fazer fazer isso aqui não tá entendendo nada galera até o GPS tá doido doido aqui vamos voltar lá para ir se ir se é o que liga vim do muco já tá pegando Prevare-se para virar à direita a 300 metros em fila próxima à direita, depois em fila próxima à direita vamos que vamos em fila próxima à direita sinta em frente saindo aqui de mundo novo agora 100 quilômetros 100 quilômetros olha, prato feito R$ 7,90 lá, R$ 8,00 aqui barato, hein já vou mostrar aqui em mundo novo próxima vez prato feito e aí 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 e aí